Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade no C6 Bank. É, o C6 Bank liberou agora uma tag adicional para você poder pôr em outro carro caso queira. É sobre esse assunto que iremos cantar aqui no canal hoje. Olá a todos parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, conseguir limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui. Por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo. Parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui foi só o início, para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs para me curtir de montão com a minha família. Tá bom, gente? Um abraço. Tudo de bom. Bem, gente, o C6 Bank acaba de lançar a novidade para seus usuários, para seus clientes da tag. O cliente do C6 Bank já tinha a possibilidade de solicitar, os clientes da pessoa jurídica, os clientes da pessoa física, poderiam solicitar uma tag através da sua plataforma digital, do seu aplicativo, do Banco Digital C6 Bank. Você acessando o aplicativo, você clica em tag, e solicita a sua tag através do aplicativo do C6 Bank. Conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo. No menu principal, você vai clicar aí, na opção, e arrastar para o lado, e escolher então, a opção tag do C6. C6 tag. Clica sobre ela, e você tem a opção então, de solicitar a sua tag. Agora, o C6 liberou a opção do adicional, ou seja, neste botãozinho, clicar solicitar tag adicional, você vai clicar sobre ele, e o C6 então, vai emitir para vocês a tag Veloid. Tag Veloid é a nova empresa parceira do C6 Bank. A Veloid é aceita praticamente em todos os pedágios do Brasil inteiro, estacionamentos de shopping center, e outros estacionamentos, caso assim, apareça a marca Veloid do lado, tá? E aí você vai passar nos pedágios sem parar, sem precisar de pagar com dinheiro, uma vez que vai descontar da sua conta corrente do banco, exatamente. Você precisa ter um saldo na conta corrente do C6 Bank, uma vez que essa tag desconta diretamente da conta débito, tá certo? E não do cartão de crédito. Então você pode solicitar essa tag através do aplicativo, uma tag grátis, e os cartões Black tem direito a três tags inteiramente grátis, sem pagar nada por isso. A partir da quarta tag, vai pagar mensalidade de R$5,00 por mês. Já os cartões da pessoa jurídica, e cartões standard, da cliente standard, vai pagar por cada tag adicional, R$5,00 mensalidade, tá ok? Então, a primeira tag você não paga nada, e as demais tags vai pagar R$5,00 por mês para os clientes do cartão standard, tá certo? E o cliente da PJ. Você pode solicitar quantas tags quiser, tá? Então, lembrando que os clientes Blacks tem direito a três grátis e não paga nada, e os clientes standard pode solicitar quantas quiser também, e vai pagar R$5,00 por mês. No entanto, os clientes Blacks que solicitar a partir da quarta, vai pagar R$5,00 mensalidade. Se quiser pedir cinco, seis, sete, oito, você pode pedir quantas quiser, tá bom? Só lembrando dessa regrinha que eu acabei de falar para vocês. Lembrando que o C6 Bank, desde o lançamento da sua tag, que era uma outra empresa chamada Tags, eles agora trabalham com a Veloi, tá? A Veloi é concorrente do Sem Parar, e eles são muito fortes também, né? Então, eles são uma empresa bem forte, no caso, o Veloi. E o Veloi é aceito em vários shopping centers, estacionamentos, em aeroportos, e outros mais junto à empresa Veloi. E o C6 Bank está com uma grande empresa por trás, junto a essa tag. Conforme eu já fiz um vídeo mostrando para vocês, dá uma olhadinha eu passando pelo pedágio com esse vídeo, junto à tag que eu usei na ocasião. Dá uma olhadinha. O C6, tá? Lembrando que, quando eu passar pelo pedágio, se der tudo certinho, será descontado da minha conta corrente do C6, tá bom? Então, não será descontado do meu cartão de crédito. Então, vai sair o desconto da minha conta corrente. Gente, estamos passando agora pelo pedágio, vamos devagarzinho. Ai, ai, ai. Estou diminuindo. Vamos para o Sem Parar agora. Estou passando por o Sem Parar. Vamos, Sem Parar. Bota 37, estou dentro. Agora eu vou devagarzinho. E vamos ver se a cancela vai abrir Abriu, em nome de Jesus Abriu Funcionou o C6 Que maravilha Olha que beleza Olha, você viu? Andando a 37, 35 km por hora Rodou, funcionou Normalmente Então nós estamos aí, testou a primeira vez A tag do C6 Passamos aqui na rodovia Era a BR-116 Presidente Dutra Então funcionou Normalmente Vocês viram esse vídeo? Então, eu passando pelo pedágio Pois é, você passa sem parar Você não tem necessidade de parar o carro Diminua a velocidade, vai chegando próximo Do sem parar, mais ou menos 40 km, 30 km por hora E você vai conseguir passar tranquilamente Usando a sua tag do C6B Então, está aí pra vocês Uma novidade, onde o cliente Pode solicitar agora a tag Totalmente grátis A primeira tag E as demais tags Você vai pagar 5 reais de mensalidade Sendo o cliente MEI Ou cliente PJ No caso E clientes do cartão Standard E já o cliente Black Tem direito a 3 tags adicionais Inteiramente grátis Eu acho interessante Essa possibilidade Do cliente ter um carro Colocar uma tag aí E descontar diretamente Na sua conta corrente Caso não tenha Uma outra possibilidade No caso Descontar da conta corrente É como se fosse Você está pagando no débito Usando o cartão no débito Na hora Só que aqui Por estar no para-brisa do carro Você vai descontar diretamente Da sua conta corrente Mas é o débito Que você está passando É como se fosse um cartão de débito Que você estivesse passando Na maquininha Só que você facilita isso Usando diretamente No sem parar Tá certo? Naquelas passagens com o carro Sem parar Tá ok? Então Mais possibilidade Dos clientes que tem Dois carros agora Ter mais uma tag Totalmente grátis Para os Blacks E os clientes Standard Também tem a possibilidade De pagar apenas 5 reais Um porque Geralmente A mensalidade De uma tag dessa Está na casa Dos 18 reais por mês Então mesmo cobrando 5 reais Ainda é um valor inferior Ao que o mercado Vem cobrando Está dentro das normalidades O C6 Bank Sai na frente Mais uma vez Lançando essa possibilidade Para seus clientes Tá certo? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Vai para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda E aí Fique com Deus Amo Alta Renda E aí Fique com Deus